Já dura três dias a ocupação da Coordenadoria de Educação do Estado. Os estudantes protestam contra o fechamento de turnos e turmas da rede estadual de ensino. E ontem o Conselho Tutelar passou a acompanhar a ocupação da Coordenadoria. O órgão encaminhou um ofício ao juiz da vara da família, da infância, da juventude e do idoso para que ele possa mediar as negociações entre os alunos e o governo. A questão também está sendo acompanhada pela Comissão de Educação da Alerje. Uma audiência será realizada amanhã no auditório da UF para debater o tema. O encontro está marcado para as duas da tarde e contará com a presença de representantes do CEP, da Defensoria Pública e da Comunidade Escolar. A Secretaria Estadual de Educação ainda não comentou a ocupação. Voltamos aos estúdios.